O Beraba é uma movimentação muito grande de visitantes, meu abraço carinhoso a todos que estão chegando aqui na região do Triângulo Mineiro porque está acontecendo a Expo Genética 2024, 17ª edição da maior feira de zebuínos avaliados do Brasil e hoje é o quarto dia de programação oficial e a Gabriela França está comigo para falar sobre a programação e também oportunidades de adquirir conhecimentos com palestras. Gabi, bem-vinda, boa tarde meu anjo acompanhando de perto essa grande, grande exposição à Expo Genética 2024, bem-vinda. Oi Rafa, ótima tarde para você, para todos que nos acompanham, é isso mesmo, e hoje a gente já dá início ao ciclo de palestras da ABCZ Mulher uma oportunidade voltada para as mulheres aqui no Parque Fernando Costa que vai contar com palestras com pessoas com renomes, pessoas que vão estar aqui para trazer mais informações sobre inovações, tecnologia no ramo do agronegócio. Eu estou aqui com a Paula Garcia Cid, que ela é presidente da ABCZ Mulher, ela vai explicar um pouco mais para a gente sobre essa programação que tem início hoje, né Paula, boa tarde para você. O que as pessoas já podem ter acesso, quais tipos de palestras vão acontecer hoje aqui no Parque? Hoje a gente inicia o movimento, ações da ABCZ Mulher durante a feira, temos cinco, quatro dias de palestras e hoje a gente inicia no espaço da ABCZ Mulher às três da tarde com a Giovana Maciel da Embrapa falando de pastagem, de corte e leite e logo em seguida vamos estar com a Juliana Ferragutti da Genics falando da importância da genética melhoradora para o rebanho. E esse ciclo de palestras começou hoje e vai até a quinta-feira, né? O que mais o pessoal pode ter acesso aqui durante essa semana de programação? Vamos ter três dias de palestras técnicas, agendas bem movimentadas com informações, tecnologia, genética. Vamos ter o pessoal da REAGRO falando de administração nas fazendas. E na quarta-feira, no dia 21, o encontro da ABCZ Mulher, o sétimo encontro que a gente vai estar realizando. E vamos trazer a Hortência Marcária, a nossa campeã do basquete aí, foi a melhor jogadora do mundo, um nome aí de renome nacional. Ela vai falar da liderança e atitude campeã e do empoderamento, da determinação e foco. E vamos trazer também o senhor Shiro Nishimura falando da sucessão familiar da JAP. Estamos muito animados para esse momento e vai ser aí o grande momento da ABCZ Mulher durante o ano no nosso encontro durante a Aspa Genética. E que momento, né? A Hortência vai estar aqui e as pessoas vão poder ter acesso a um pouquinho do conhecimento dessa ganhadora no nosso país. Como é que essas pessoas podem fazer para assistir a palestra? Existe algum tipo de cadastro? Como deve ser feito? As palestras são gratuitas, tanto do nosso encontro quanto as palestras da ABCZ Mulher durante a semana. As inscrições podem ser feitas pelo Simpla, mas você também pode estar passando no parque, lembrou, não deu para fazer, pode vir, que também entra sem inscrição. Então vamos finalizar fazendo esse convite especial aqui para as mulheres, mas para todo mundo que está nos assistindo, que é um momento muito especial aqui para a nossa cidade, né? Claro, a gente fica muito feliz de estar podendo trazer a Hortência para cá, esse presente para a cidade. Estão todos convidados, mulheres, homens, estudantes, profissionais. Vai ser um momento muito legal. Na quarta-feira, às 9 horas, no RKC. Esperamos a todos. Muito obrigada, Paula. Então é isso, Rafa. Programação intensa e com pessoas, assim, vai fazer todo mundo brilhar o olho um pouquinho aqui na Expo Genética 2024. Com certeza. Obrigado, Gabi. Obrigado, Paula, trazendo as informações, explicando sobre essa importância de ter o trabalho da mulher também comprometido em relação à Expo Genética 2024, em relação à ABCZ, que é tão importante não só lá em Uberaba, mas em toda a nossa região. Então, parabéns mesmo. Muitos visitantes, pessoas que chegam à cidade, chegam à nossa região, não só do país, mas até mesmo fora do país, acompanhando principalmente quando a gente fala de alta tecnologia com a raça zebuína. Então, movimentação grande, expectativa em relação à Rainha Hortência, que estará lá em Uberaba, conversando com as pessoas. E você vai acompanhar tudo durante também a nossa programação da TV Paranaíba. Expo Genética 2024. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com outras informações.